Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Next com TypeScript na aula de hoje. Vamos aprender a associar State com componentes Input, componentes de entrada. Vamos entender como é que funciona essa operação aqui em React. Bora pra aula! Então pessoal, vamos lá! Pra isso, pra o objetivo da aula de hoje, nós vamos precisar criar uma nova página, ok? Então aqui em Pages eu vou criar uma nova pastinha, onde eu vou chamar de Inputs. E aqui criando também um novo arquivo, então Inputs, Inputs.tsx. E aqui vamos lá no nosso código base, export default function, Inputs, Inputs, Return, Componente, Div aqui, retornar a nossa Div. Legal? Show de bola! O operador é errado usado aqui. Beleza! Tá aqui o nosso Inputs. E aí vamos colocar ele já no nosso link também, né? Nosso menuzinho lá em cima, que tá vindo aqui do componente topo. Então no componente topo, vamos lá, vamos colocar aqui o nosso menu, que tá vindo de Inputs, pasta Inputs, componente Inputs e o nome dele aqui também, Inputs, Inputs. Show de bola? Vamos ver aqui o nosso cenário. Voltando aqui então, tá aqui o nosso Inputs. Depois a gente podia criar um botãozinho pra voltar, né? Não precisava voltando aqui, ó. Então Inputs, tá aqui a nossa página Inputs, que é o conteúdo que vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, os Inputs, pessoal, quando a gente tá trabalhando com elementos de texto, esses Inputs de texto, ou qualquer elemento de formulário, por exemplo, é um cenário à parte, é uma operação à parte aqui dentro do React. E a gente tem que entender como é que funciona esse cenário. Vamos lá, vamos criar aqui, ó, um campo de formulário, colocar uma div, um label, que vai ser, por exemplo, aqui, sei lá, nome, nome, e aqui vamos colocar um Input, Input, Type, Text, beleza, 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 beleza. Sem muita formatação, por enquanto, a gente resulta nessa página aqui, ó, nosso nome tá aqui. Show? Vamos formatar pra gente, pra esse visual ficar um pouquinho melhor, né? Então vamos lá. Aqui, ó, nós podemos até usar ClassName, posso criar uma classe específica pra isso aqui, ó. Por exemplo, aqui no Global, vamos colocar, vamos criar a classe de CampoForm. CampoForm, CampoForm, legal, já que são dois campos, a gente pode colocar aqui um DisplayFlex, com FlexDirectionColumn, então vamos ficar embaixo do outro. Flex, é, JustifyContent, FlexStart, AlignItens, FlexStart, também. Isso vai fazer com que os elementos fiquem um embaixo do outro. Aqui em CampoForm, podemos colocar essa classe aqui. E se eu não quiser criar mais uma classe pra esse e uma classe pra esse, já que todo o CampoForm vai seguir a mesma orientação, eu posso vir aqui, ó, no CampoForm, Label, Label, eita, Label, aplicar uma formatação específica para o Label, por exemplo, FontSize, claro, colocar Larger, e também Campo, aqui, ó, Colar aqui, ó, CampoForm, Input, eu vou colocar aqui uma borda, border de um Pixels Solid e um Cinza pra essa borda, enfim, que a gente pode formatar do jeito que for pertinente pra gente. Vai colocar um Border Radius de uns 3 Pixels aqui também. E aí a gente vai ver que já tem uma formatação, mas, ah, não coloquei, né? Eu criei, mas falta pegar aqui e colocar a classe, ah, porque eu não salvei, ó, salva, beleza, tá bom? Recebeu aqui a nossa formatação. Legal, pessoal? É, show! Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Ele permitiu a edição aqui, porque eu não tenho nenhuma variável associada a esse camarada. O que a gente precisa fazer aqui em React? Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que eu preencha Campos de um formulário, por exemplo aqui, curso, tá? Ah, dois aqui, tá bom. Eu preencho Campos de formulário, vai ficar um embaixo do outro, ó, e capture o valor desse conteúdo digitado. Como que eu capturo esse valor? De novo, é interessante que a gente associe isso aqui a states e pegue o valor que estiver definido na variável de state. Show? Qual que é o melhor cenário para isso, então? Vamos lá. Preciso criar os meus states. Então, tem que dar um import useState, useState, show! E aqui eu vou criar os meus dois states, já que eu tenho dois componentes de formulário. Então, vou criar aqui, ó, nome com sua função setNome, associar useState, como é uma string, eu vou iniciar com uma string vazia, legal? E a mesma coisa aqui para o curso. Então, setCurso, lembrando que para ficar mais interessante, eu posso colocar aqui o tipo de dados, e no meu caso vai ser o tipo de dado string. Como eu iniciei com uma string vazia, ele já sabe que é uma string, tá bom? Mas só para ficar mais completo ali, nós definimos a string. Show? Então, veja bem, criei os meus states, agora eu preciso associar esses states aos nossos componentes input. Então, como que a gente faz? Aqui eu pego, então, o value, ok? E associo o state que eu quero trabalhar com esse campo, que no caso é o stateNome. A mesma coisa aqui para o curso. Então, value igual stateCurso. Show? Agora, pessoal, olha só, agora a gente não consegue mais digitar no campo. Está vendo? Não consigo mais, ó. Porque para fazer essa digitação agora, eu preciso associar o conteúdo do campo com a função de alteração do state. Por que eu não consigo alterar? Porque eu não estou alterando o state. Lembrando, meu state está vazio. Agora, o valor do input, ele é sempre referente ao valor do state. Então, veja bem, se eu coloco, inicio o meu state aqui, ó, com o valor do Bruno, e esse aqui, ó, com o valor react, os dois campos aqui, ó, já vão sair preenchidos, com o Bruno e o React, mas ainda assim eu não consigo alterar. Está vendo? Como que eu faço essa alteração? Essa alteração precisa de vir associada ao evento de onChange. Então, aqui no evento de onChange, eu vou falar para ele, ó, qual é a função de alteração desse state. Então, no value eu uso state, no onChange eu uso a função de alteração do state, que no caso é setNome. Show? Mas e aí? Qual que é o valor que eu vou passar para o setNome? Eu preciso vir do componente, não é isso? Por sorte, ele já passa automaticamente para essa arrow function aqui, o value, o valor do componente, beleza? Então, na verdade, o valor do componente não, desculpa. O componente, ok? Então, aqui, ó, é vt, ele passa quem disparou o evento para ele, na verdade, né? E aqui eu pego vt.target.value, legal? Sempre que a gente colocar aqui uma propriedade aqui, um evento de um componente, quem ele passa para essa propriedade? O próprio elemento que disparou o evento. Então, eu peguei o elemento aqui, ó, e o valor dele. Então, a mesma coisa eu vou fazer para o outro. Aqui, ó, copiei, colei, só que aqui é o setCurso, legal? E ali a função associada a esse state. Vamos ver agora que eu consigo voltar a digitar. Bruno, aqui, ó, Bruno. E aqui, curso de React. O grande barato é que agora, esses valores aqui digitados, estão vindo para os nossos stents. Para a gente ver se isso é verdade, vamos criar aqui uma div, ó. Vou colocar aqui, ó, nome, nome, digitado, com o valor do state nome, certo? E aqui também, curso escolhido. Curso escolhido com o valor do state curso. E agora a gente vai ver que isso vai alterando em tempo real. Olha aqui, ó. Nome digitado, à medida que eu for digitando aqui, ó, por exemplo, Bruno, aqui, ó, p, olha lá, aqui, ó, campus, tá vendo? À medida que eu vou digitando, ele vai adicionando aqui. É a mesma coisa com o curso, aqui, ó, react-next-type-script. Legal? Então, é assim que a gente trabalha com componentes input em React. Resumo, no value eu associo o state e na função que manipula a alteração do componente, no caso do input onChange, eu associo a função que manipula o state. Lembrando que tem que ser no modo arrow function que eu preciso capturar esse valor. Passando um parâmetro, criando um parâmetro para o arrow function, que recebe o componente que está chamando o evento. e aqui eu pego o valor desse componente que acionou o evento. Fácil, né? É uma voltinha. Parece que é difícil, mas rapidinho a gente acostuma com isso aqui. Legal? Esse foi o nosso conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima aula. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.